O que aconteceu lá, que a senhora veio pra cá, pra delegacia, pra essa audiência? Qual o problema lá? Não, não tem problema se eu mostrar meu rosto não, que eu nunca matei, nunca roubei, pra não ir pra televisão, porque eu sei que vou pra televisão sim. Porque se a pessoa que me trouxe aqui, ele tá querendo me destruir, viu? Então, se quer destruir, destruir a Maria Augusta, destrói. Destrói. Mas o que foi que houve lá? Qual foi o problema mesmo? Eu cheguei em casa, eu tava tomada, me sentei lá na porta da casa do menino lá, do vizinho lá perto, aí conversando, aí eu comecei dizendo as coisas, ele pegou pra ele, pegou porque quis, viu? A senhora tomou umas? Tava, meu filho, eu estava bem tomada. A senhora lembra de alguma coisa? Não lembro, o que eu disse lá na porta, não lembro. Só sei que se o que ele for falar aqui, eu vou falar porque a pessoa que eu tava na porta, Maria Augusta, tu não disse nada pra ofender ele, não xingou ele de nomes feios, de nada. É a primeira vez que isso acontece? Não, não é a primeira vez. Não, eu já tenho vindo aqui na delegacia, uma vez, caso de um vizinho, mas aí foi tudo bem, tudo. Ficamos na boa. Mas agora é a primeira vez com ele, esse aí, o sapato. Mas a senhora chegou a dizer alguma coisa que ofendesse ele? Não, eu não cheguei a dizer coisa que ofendesse ele. Se ele falar aqui que ofendi ele, eu não sei, mas me disseram, não, Maria Augusta, tu não ofendeu, apenas tu falou assim, ah, não sei o que que tem, o caldeirão do satanás, só assim... Caldeirão do satanás? É, não, do terreno lá, vocês querem me botar na Terezão, bota logo, lá de frente do terreno da igreja, aí sempre senta na porta e fica dizendo as coisas, ah, não sei o que, não sei o que é satanás, não sei o que é caldeirão do satanás, eu, naquela, né, eu comecei falando, aí acho que ele pegou pra ele tudinho, aí disse que eu tava falando dele, que as pernas dele, não sei o que que tem, não sei o que que tem, pô, tá bom, me trouxe, me trouxe, quer me destruir, me destrói. A senhora gosta de tomar uma de vez em quando, é isso? Meu filho, eu gosto, eu sempre tomo, mas não ando procurando conversa com ninguém, não gosto. Tranquilo, eu chego em casa e tudo, mas se ele quer me trazer aqui, me trouxe... Não vou parar de beber, não? Não, não é parar de beber, é porque quando eu chego, assim, às vezes que eu tô em casa, assim, eu fico minha cabeça quente, mas quando eu entro, eu não fico esculhambando, ninguém dentro de casa, minha casa não mora quase ninguém. Bebe tranquila, né, sossegada? Até bebe sossegada. Bebo, eu bebo só, mas o negócio que quando eu... não sei. Quando bebe, espanta o satanás, né? É, é, né? O senhor satanás. A minha cabeça, como é, eu fiquei de um jeito que eu não tava vendo nada. Se eu disse alguma coisa que eu fendesse ele, não vi. E se disse, vai pedir desculpa? Eu ia pedir desculpa pra ele, mas ele veio, Ah, é, porque eu vou levar ela na delegacia, vou dar parte, dá, porque é da parte minha eu vou. Não tenho medo. A senhora vai dizer aqui a verdade, né? Chegou, tomou uma, estava meia ligada e, né? É, eu não disse nada, eu não matei, não roubei pra mim, tá toda hora lá. E lá naquela rua do Correio nasci, me criei ali, mas ali parece que tem uma... Ele não tem nada contra ele, não. Falar com ele tudo, mas ele achou que é, deve trazer, levar ela na delegacia, pra mostrar ela na delegacia. Não era motivo, né? Só que o senhor tomou umas aí, quis espantar o satanás e aconteceu isso aí. Não era motivo. Não é motivo da pessoa tá tão embriagada e a pessoa tá certa espera, pra no outro dia pedir desculpa, fulano, olha, se eu falei alguma coisa, me desculpa, né? Mas não é chegar, porque é delegacia, é delegacia. Ah, vai pra frente da delegada, vai ouvir. Certo, eu vou ouvir o que ele for falar. Se ela fizer pergunta pra mim, responde. Eu não tava em mim, mas eu soube que eu não disse nada. A senhora acha que é crime beber a chá? Não, todo mundo bebe, meu filho. Normal? Normal. Até o repórter bebe? Tudo, todos. Mas quando a pessoa perde a cabeça, né?